Você que é mulher e é comprometida, como anda de verdade o seu relacionamento, principalmente a parte íntima dele? Eu quero bater um papo com você, que é um bate-papo que eu gostaria que a minha mãe tivesse tido comigo, e infelizmente não teve, e não há culpa por isso, mas que eu quero ter com as minhas filhas, minhas futuras filhas, ou sobrinhas, enfim, mulheres que estão próximas a mim. Exatamente hoje eu recebi uma pergunta, assim, no meu Instagram, eu tô respondendo caixinhas nesse instante, eu acabei de sair do Instagram e vim gravar esse vídeo, assim, no meu telefone mesmo, acabei de me arrumar. E era uma pergunta, um desabafo, na verdade, de uma mulher que ela nunca teve relação todos os dias com o marido, e isso já deixava ela frustrada, mas que agora tá mais difícil ainda, então ela tá mais frustrada ainda. E eu acho que eu, como mulher e como influenciadora pra um canal onde eu escrevo que é sobre moda, sobre beleza e também sobre empoderamento, ao mínimo, é vir aqui e abrir a cabecinha de vocês pra algo que nunca foi dito a nós mulheres. Primeiro, não existe casal normal, existem exceções? Ah, exceção não é estatística, dentro da estatística não existe casal que tem relação todos os dias, tá? Então, os filmes pregam isso, a gente adora fazer piadinha disso, né? Ah, mas tá fazendo todo dia, não tá? Os homens, principalmente, lançam muito isso, mas a verdade é que humanamente falando, com a rotina, os filhos, os afazeres, a parte íntima do casal, ela acontece de modo reduzido quando comparado ao início da relação. Quando você é mais jovem, quando você acaba de conhecer uma pessoa, quando você acaba de casar, enfim, de acordo aí como é o seu relacionamento, tudo que é início vai, né, ficar mais aflorado, o que não significa que a relação é ruim, pelo contrário, né, as relações vão tendendo pro seu equilíbrio. Porém, se a sua relação, você que tá me ouvindo, mulher, não tende pro equilíbrio, se você não sente prazer, se você sempre fez por fazer ou não fez questão, pode ter certeza que há algo errado também. O excesso não existe, mas a escassez também é bem preocupante. Se a gente volta lá atrás, né, a gente começa a perceber que viemos de uma cultura extremamente... Não vou nem dizer machista, a palavra é machista, mas eu não gosto de usar essa palavra porque ela é muito mal interpretada. A política do medo, assim, do banimento, não só por homens, mas por mulheres. Quando a gente fala de machismo, é machismo no todo, homens e mulheres. Eu, seu pai, seu marido, todo mundo você, todo mundo é. Cultura, assim, estrutura mesmo. Onde a gente foi muito criada por trás do medo. Eu tô desconsiderando a parte religiosa, tá? Respeito. Mas desconsiderando essa parte, tirando a religião, sempre foi muito mais culposo para nós, mulheres, se descobrir, por exemplo, na adolescência, na juventude, se masturbar, se tocar, do que pro homem, concorda? O que que acontece, né? A gente tá falando de uma via que ela é extremamente treinável, estimulada, que ela precisa de autoconhecimento, que ela precisa do estímulo certo. Se eu iniciei a minha vida de estímulo com 20 anos, e aí tem uma outra mulher que, vamos colocar os 14, os 13, os 12, que é o momento que a mulher começa a se descobrir com áreas erógenas, sim. Ela se toca assim, assim como um menino. Isso não é nada, uou, meu Deus, não. Isso é a realidade, mas ninguém quer falar sobre. Mas uma menina que ela começou a se tocar ali, a se estimular com informação aos 14, e uma que começou aos 20. Tem como colocar as duas na mesma caixinha? Não tem. Possivelmente, essa menina dos 14, que ela não foi banida, que ela teve conhecimento sobre, que ela foi muito bem educada, ela vai ter muito mais liberdade para se conhecer, e muito mais liberdade para dizer nãos, para entender que um relacionamento não funciona, para entender que ela não tem prazer naquilo ali por XYZ, do que a mulher dos 20, dos 30, dos 40, ou aquela mulher, nossas mães, nossas avós, que morreram sem saber, ou que vivem a vida sem saber o que de fato é um prazer. Se você, mulher, casada, tem relação com o seu marido por comodismo, por favor, me escuta. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento, você precisa passar por um processo de descobrir o seu prazer, de descobrir aquilo que te faz bem, porque é prazeroso. Eu acho que essa é a primeira chavinha de virar, é tirar esse estigma, esse mito de que o sexo só é prazeroso para o homem. Isso não é verdade. Para você sentir prazer, você precisa se conhecer. E o processo de autoconhecimento, ele leva etapas, né? O nome já diz processo. E aí a gente se compara com a amiga, a gente se frustra, a gente tem medo de se abrir para o novo, a gente está dopado de anticoncepcional, anticoncepcional, hormônios e tudo pra, sabe? Porque a responsabilidade é nossa, porque o problema vai ser nosso, porque a preocupação é nossa. Calma! Respira! O meu propósito aqui é só conversar com você pra você começar a se questionar. Se você merece uma relação onde você faz coisas por tabela, você faz coisas por obrigação, ou uma relação que você não sabe o que é prazer, não sente nada, acha que isso não existe, não faz questão, será mesmo que você vai conseguir carregar essa relação pro resto da vida? Ou será que você vai colocar a culpa nesse processo pro seu marido e procurar na rua, porque tem esse estigma, né? Ah, e o homem que não tem em casa procura na rua. Aí você faz o quê? Se conhece e começa a ter prazer? Não! Você começa a ter relação por obrigação e cria um trauma em cima de trauma nesse seu corpo, que ele é extremamente estimulável. Só que você ainda não descobriu como fazer. É você e eu também. Eu tenho 30 anos. A gente critica tanto essa geração de agora, mas eu acredito muito nessa geração de agora. Agora, vamos falar da nossa. Eu, você que talvez tenha me idade um pouquinho menos, ou até mais velha, eu tô aqui pra te dizer, nós merecemos sentir tudo o que precisa ser sentido nessa vida num formato genuíno. A gente não precisa ser refém de relacionamento, a gente não precisa ser refém de estrutura. Você merece buscar a sua felicidade, encontrar o seu auto-prazer com você mesmo. E eu tenho certeza que isso vai transformar a sua relação. Não só a sua relação no sentido de que vai melhorar, mas no sentido de que talvez você perceba que você precisa recomeçar em vários pontos da sua vida. A gente precisa falar sobre a sexualidade de mulher pra mulher. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa sair do marasmo. E a gente precisa parar de normalizar relacionamento fracassado, piada de que não tem relação, piada de que o casamento é uma prisão. Saiba que na vida você está aonde você se coloca. Não precisamos ficar em relacionamentos fracassados porque dependemos financeiramente. Nós não precisamos ter relação obrigatoriamente porque a gente sente prazer. Acabou. A gente tem liberdade, mesmo que ainda é muito pouca pro que a gente merece, mas temos. Busque o autoconhecimento. Só não vive a vida assim achando que você está condicionado ao mediano e que as coisas acontecem na sua vida por conta do gênero. Que você foi traída porque não deu conta. Que seu casamento é ruim porque todos os casamentos são, mas pior do que isso é viver sozinha. Para, gente. O nome disso é crença. Crença é um negócio louco porque a crença ela faz a gente acreditar numa realidade que só existe dentro da nossa cabeça. Conta comigo pra ser o seu ponto de ancoragem. Conta comigo pra ser sua amiga desde a gente trocar produtinhos legais e falar de maquiagem e moda, mas que também a gente fale de coisas que acontecem dentro da nossa casa e que a gente não se sente confortável ou que a gente não quer abrir os olhos pra enxergar. Você não precisa passar por isso. Você merece toda a felicidade do mundo assim como eu. Queria muito ter tido esse bate-papo com você e acho que a gente ainda tem muita coisa pra trocar, muita mulher pra mudar, começando pelo nosso ciclo, depois pras nossas filhas. Deem informação pras filhas de vocês. Elas merecem descobrir a sexualidade delas, elas merecem ser libertas daquilo que a gente não foi quando a gente era nova, porque era, enfim, errado, pecado, o que seja, sabe? Dentro da sua estrutura, dentro do que você acredita, de educação sexual pras suas filhas. Não é pra dizer vá por aí e faça o que você quiser. Não é disso que eu tô falando. De educação sexual no sentido do que elas vão sentir, do que elas merecem, do que elas não merecem. Assim a gente evita um monte de frustração, um monte de situação ruim. Mulher que sabe dizer não quando não tem prazer envolvido, ela vai evitar várias frustrações na vida que provavelmente eu e você não evitamos. E a gente não tem orgulho disso. Um beijo, sua linda. Tchau!